Bom dia pra você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Vírus da gripe, nova variante preocupa autoridades. Motoristas buscam manutenção preventiva dos carros antes da viagem. Recursos financeiros de fim de ano, confira dicas de como empregá-los bem. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões, ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Informa Alfenas logo mais ao meio dia. Até lá.